Mãe, cheguei. Oi, filho. Tudo bom? Ó, meu amigo Vinícius vai me sair. Oi. Tudo bem? Desculpa. Tá, eu... dá licença. Pô, mas também só defender, né? Não, mas tu tá pelando. Tu tá pelando? Tu tá pelando? Aí, se liga, Ramon. Tem alguma parada pra comer aí, não, irmão? Tem na geladeira. Pega lá. Tu é de casa, pô. É, dá pra useio. Vai lá, vai, vai, vai. Não, cara. Esse é o iogurte do meu pai, pô. Fala aí, vai fazer a área. Com certeza que ele tá me traindo. Oi, meninas! Menina, acabei de fazer o estrogonofe quentinho pra gente, olha. É, vamos comer, mas tira o sapato que eu inserei o show hoje, hein? Entrou o mendigo com vocês. Opa, tirou onda no estrogonofe, hein, Xavierinha? Não, querido. É dobradinha. Moleque. O que que é dobradinha? É bucho de boi, pô. Pai que gosta, né, pai? Marcelo, minha filha, você tem alguma religião? Não, senhor, não tenho. Porque aqui em casa, a gente, antes de comer, todo mundo faz uma oração, agradecendo o pão de cada dia. Por mim, sem problema. Tá bom, então vamos lá. Agradeço a comida maravilhosa que mais uma vez nos proporciona, pai. Que nós possamos sempre, senhor, ter oportunidade de compartilhar isso com as pessoas que nos visitam, que hoje é a Marcela. Amém, senhor? Amém. Amém. Obrigada, senhor, por essa comida maravilhosa que está à mesa. Eita, Deus! Cantarara súbia! Cantarais, cantarei sing-yang! Vocês não estão sentindo esse cheiro, não? Parece que enterraram um rato morto aqui nessa p*** corredor. Quem usou o banheiro deve estar com p*** podre. Sabrina! Sabrina! Sabrina, você está aí? Sabrina, estou me chamando no banheiro. José Rodrigo, desliga seu videogame agora. Não, estou jogando online. Só que você não lavou a louça. Eu lavo a louça amanhã. Você está falando isso desde ontem. Na sua casa também é assim, Fernando? Não, porque a mãe dele não fica enchendo o saco. Você lava a sua boca bem lavada, tá? Porque senão eu vou dar na sua cara na frente dele. Você me acha chata? Tu vai defender ela, cara? Claro que vai, menino educado. Não, porque ela não tem uma mãe maluca igual você. Isso porque ela não tem um filho vagabundo, um m***a, que não faz nada para ninguém com 18 anos na cara. Com 18 anos na cara, não quer fazer m***a nenhuma, porque a mãe dele não deixa ele fazer nada. Nem arrumar namorada ele pode. O m***a que eu quero ver, seu m***a. Amigo, onde é que é o banheiro? Bem ali. Corredor, amigo. Eita! Então, finalmente, conheceu a Brenda. Queria ter conhecido antes. Como assim antes? Antes de vocês namorarem. Quê? Hã? Tô brincando, cara, relaxa. Prazer conhecer vocês dois. Quer dizer, sua... Meninas, dá uma olhada. O que vocês acharam? Mas você não tá meio apertada essa saia? Tá me deixando meio gordo. Que gordo, gente. Vou botar essa aí. Peraí. Deve ser essa hora em cima. Fala, cara. Tudo bem? Tudo ótimo. Ganhar um futebol? Cara, você tá há seis meses sem dar as caras. Agora parece oito horas da manhã num sábado na minha casa. Sabe mesmo? O que é o dia, hein? Futebol, bora. Hã? Sua menina terminou contigo, né? Não. Hoje não. Hoje não. Boa tarde. Chope? Chope. Quatro Chope. Quatro Chope. Quatro Chope. Que isso? Vai beber não, amiga? Ah, não. A gente tá meio quebrada de graça. Ai, amiga, relaxa. A gente divide. Que? Ó, toma quatro Chope. Quatro. Ai, obrigada. Imagina. Isso é ótimo. Aqui, ó. A quantia das senhoritas. Obrigada. Divide aí, amiga. Tá aí, tá? Filé de frango, aperitivo, linguiça cebolada. Ô, moça, a gente não pediu nada pra comer. Acho que tá errado. Aqui, ó. A linguiça sem cebola que você pediu. Vamos achar? Olha só, vamos lá. Eu tô com uma posição muito legal no ranking, então se a gente ganhar essa partida entre os cinco melhores do Brasil. Então eu tô contando com você. Tranquilo. Confirme. Vamos lá. Qual que chuta aqui? Quadrada? Quadrada. Vamos lá. Ali, ó. Passei sozinho. Peraí, peraí. Só toca. Peraí, peraí. Eu tô acabado. Era só soltar a bola ali, mano. Tava sozinho na direita, pô. Vai lá. Ai, vou tocar. Toca pra mim, toca pra mim. Passei já, mano. Já passei, já passei. Tô ali no clube. Peraí. É só depois. Gente, e essa saia? Eu acho que é uma coisa meio vingada, né? Vou comentar rapidinho só esse vestido, porque eu acho que esse vai arrasar. Eu achei de mulherzinha, moleque. Aquele teu amigo também, o Ciro. Paga tequila, paga tequila. Opa. Põe, cara. Põe, cara. Põe, cara. Põe, cara. Pô, pedi desculpa já, amigo. Põe, desculpa. Se você tivesse com um copo na mão, Neném? Tu nem tem filho, mano. Neném é cair no chão pra fazer o quê? Também não precisa ofender também, né? Tô te ofendendo. A gente tá te ofendendo não, cara. Relaxa. Tô te ofendendo se eu dissesse que a sua orelha parece a perna da minha namorada. Pô, qual foi, velho? Tu me conhece? Quer morrer? Pelo amor de ovado, Jesus, ele bebeu. Ele bebeu. Desculpa mesmo. De boa. Relaxa. Relaxa. Valeu. Cabecinha de Kiwi. Deixa eu ficar? Você vai? Quanta vez, Oliva? Tá mal, tá? Já tá com o outro? Ah, assim mesmo. Pronto, né? Não, não sei. Magrão. Tu parece? Baixou o livro agora. Aham. E nada ali, ó. Aham. Cara, tu tem certeza que a amiga dela é maneira? Tu conhece? É sim, cara. Pô, eu não conheço pessoalmente, não. Mas a Mari disse que você ia se amarrar. Claro que ela gosta de mim, né? Falando nela. Oi, gente. Essa é a minha amiga que eu falei. Cacá, Rafa, Rafa, Cacá. Eu sempre falei que ele tinha uns cabelos mesmo. Meninas, olha isso aqui! Parou. O Carlos vai estar na festa. Os até uma semana passada com ele e com esse vestido. Peraí, já volto. Ah não, não, não. Ele tá indo pra área. Ele tá indo pra área. Corre mais que ele que é o teu jogador. Corre mais que ele. Corre mais que ele. Por que você tô controlando o goleiro, cara? Você tá controlando. Eu não sei o que eu estou sozinha. Gol! Eu perdi a p*** do jogo. Perdi a p*** do jogo. Por causa do outro. Se você sai da minha casa. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Eu perdi o p*** do jogo no campeonato que eu ia ganhar p*** aqui na posição. Aí eu vi o p*** estraga a p*** do meu gol. Aí eu vou voltar a jogar lá. Eu quero um estresse mesmo. Oi, Gabi. Que fim. Chegou, bem-vinda. Obrigada. Casa é sua, fica à vontade. O seu quarto é lá do finalzinho, acho que. Ah, tá aqui. Eu fiz uma cópia pra ela já. Aqui que é sua. Comprei aquele iogurte que você gosta. Já tá na geladeira. Já é geladinha. Ele é fofo assim. Obrigada mesmo. Gabi, dá o tom no banho aqui. Agora lembrei, olha só. Se for abrir o chuveiro, abre primeiro o frio e depois o quente. Porque veio água fervendo. Pegou aqui, queimou p***. Ei, p***. Amiga, eu posso lavar rapidinho? Não, deixa aí que eu já lavo. Já tá acabando aqui, eu lavo pra você. Coloca no filme. Tá bom, tá bom. Pra gente. Tá, chega. Obrigada. O que foi, Gabi? Amor, você volta pro seu banho! Eu tava lavar uma louça. Sai! Quer ajuda mesmo? Ô, Raquel! Oi! Você viu meu chinelo? Não. Onde é que você botou? Raquel, você tá com o meu chinelo? Não, esse aqui é meu. E aí, galera, partiu o show? Ô, gente, alguém chegou a ver meu iogurte? Eu vou comer um negócio de vocês, não sei o que, mano. Quais os negócios que eu queria achar um gato? E eles se beijaram e ficam juntos para sempre. Ah, não, Gabi, eu não acredito. Você comeu meu negócio todo, cara. Eu tenho um filho com... Ô, Gabi! E aí, calma, tem um outro filho também. Aí foi a família de príncipes e princesas que... Ai, estourou a prínci-na. Ó, lembra do que eu falei, hein? Primeiro o frio, senão tu se queima. Malau, Gabi tá estreando a cama agora. Tá quente a coisa lá, hein? Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Gabi, eu vou fazer café, vai querer? Vou. Açúcar ou adoçante? Adoçante. Beleza. Appreciate it. Obrigada. Música 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 Música